Eu fiz essa música, a gente lá na beira do rio. Aí ele acendeu uma fogueirinha e a gente ficou ali conversando a noite toda, cara. Mas foi assim, uma noite maravilhosa, gostosa, cara. A gente lembrando das coisas que a gente fazia de criança, né? Do Rio Pedresquinho. As catrevagens que a gente aprontava quando era criança. Daquiagem. E a noite, cara, passou assim, voando. Aí eu pensando naquela história e comecei a rascunhar. Aí começou, não existe tormenta na beira do meu rio. E aí foi, porra nenhuma, já tá feito. Um, dois, um, dois, três. Não existe tormenta na beira do meu rio. Um vento que refresca vem do som de um açudeiro. Um vento que começa, com o canto, com o canto. Um vento que tá joieira, com a noite a mim tá frio. Um vento que vem do canto. Um vento que tá joieira, com a noite a mãe tá frio. Aqui nessa cidade, eu me sinto tão vazio. O ascoltor é incaldante E o completo é tão frio Na noite de leite E causa o desafio É só me perguntar A sapeira do domingo Tá bom, mulher! O céu mais desesperado Só se vê no meu peixão Fogueirinha acerta E o som de violão Agora se escaneja Que alegra o coração Que a luta vai desesperada Do meu pedaço do chão Que alegra o coração Só se vê no meu peixão Fogueirinha acerta E o som de violão A luta vai desesperada A luta vai desesperada E o som de violão Que alegra o coração E a luta vai desesperada No meu pedaço do chão 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 No meu pedaço do chão